Você já viu as sensações que você tem quando você tá assim naquela fase de merda? Sabe aquela fase quando você acabou um relacionamento? Seja com um namorado, com um noivo, com um marido, com um ficante. Sabe quando você tá naquela situação assim no bico do urubu? E aí, eu tava lembrando outro dia, gente, quando você tá naquela fossa mesmo, quando você desceu no fundo do poço, sabe quando você botou aquele teu pezinho lá? O saltinho? Você botou o saltinho, a sandalinha lá no fundo do poço? E aí, você acorda de repente naquele domingo com aquela Kombi do vendedor de ovos. Alto, com aquele alto-falante. Atenção, dona de casa, o vendedor de ovos chegou. Tragam vasilhas, qualquer recipiente. Aqui, a senhora vai encontrar ovos diretamente da granja ao consumidor. Eu decorei a frase dele. Tanto que eu escutei este homem falar. Nada contra ele. Sabe, é um trabalhador ganhando dinheiro honestamente. Mas aquele som dos ovos, pra quem tá assim na merda? E você acorda, e você lembra de tudo que aconteceu ao som de fundo dos ovos? Ah, e o do morango? Morango, morango, morango. Ah, se eles soubessem o que eles causam na gente. E a música da Ivete Sangalo? Poeira, poeira. E você lá na depressão total, e ela falando poeira, pulando. Se Ivete soubesse que essa música, em determinadas situações, faz efeito contrário na gente. Igual a Cláudia Leite. Largadinho, largadinho. Gente, ai não. Não, socorro. Música de sofrência, nem pensar. Eu normalmente já não suporto escutar. Feliz. Imagina se eu estiver triste. Ah, é suicídio inacerta. Eu caio na caixa de chocolate inteira, devoro, me acabo ali. Fico bêbada de tanto chocolate. Depois, pra tirar toda a caloria, só ir no pitangui, pra fazer uma lipocerebral. Ou seja, fora aquela tua vizinha que você encontra no corredor, que ela quer te contar, com riquezas de detalhe, aquela maldita operação que ela fez. E quanto tempo que ela ficou desacordada, ou quanto ela sofreu, sabe? Que ela quase morreu de tanta dor, que deram não sei o que pra ela. Ela vai te contar, ela vai te pegar na porta do elevador pra te contar a cirurgia. E você vai ficar sem graça, porque, claro, com o vizinho a gente é metida boazinha. Então, a gente quer, a gente faz, é uma senhorinha, você vai querer escutar aquela merda toda. Então, assim, gente, tudo passa a ficar extremamente irritante. Aquelas pessoas que vêm contar aquelas histórias, você querendo sair com ele, você só quer ir pra aquela dormir. Enfim, minha gente, todo mundo passa por isso e eu também já passei. Eu tinha raiva de coisas assim, isso é coisa besta. O canto dos passarinhos de manhã, vem aquele BTV. Aqui em Santos tem um monte de BTV. E eles ficam... Gritando na janela da gente. O passarinho tá feliz, eu não tô feliz. Sabe, só pra cantar em Fernando de Noronha, o BTV. Vem aqui encher meu saco na minha janela, você fica com raiva do pobre dos passarinhos. Tem cabimento uma coisa dessa. Mas, enfim, vamos falar de coisa boa? Black Friday tá aí. E a mulherada andou pedindo, é pra mim, Fernanda, dá um super descontão no site, pra comprar consultoria, pra comprar pronto-socorro, pra comprar o curso lá da atração, do fascino inteiro, pra comprar o curso de manipulação masculina inteiro. Acho que nem falei pra vocês esse curso de manipulação. Fernanda, tem um monte de palestra legal que eu quero ver, eu acabei de terminar um namoro. Eu vi que você tem uma palestra chamada Manual do Término, que ensina o passo a passo pro ex voltar direitinho, rastejando. Eu quero tudo, Fernanda, mas eu quero desconto. Então tá bom, minha gente. O cupom vai começar a valer a partir de hoje, tá? Então, depois que vocês fizerem as compras, vocês vão colocar o seguinte código, chamado desconto 2017, onde vocês vão ter 20% de desconto em todo o site, incluindo consultoria Skype, pronto-socorro, curso em vídeo, curso em áudio, tudo, mas um pouco vocês me levam junto pra casa. Tô quase me vendendo aqui. Tá bom, gente? O site pras compras, pra esse desconto de 20%, é exclusivo pro site www.fazerumhomemseapaixonar.com.br Tá bom? Eu falei errado o nome? É. W... Nem eu sei o nome dos meus sites. www.fazerumhomemseapaixonar.com.br O código de desconto é desconto 2017. Ele começa hoje e vai até domingo, que é onde vai durar a nossa Black Friday aqui, tá bom, minha gente? Atendi aos pedidos de vocês. Tá vendo? Eu leio tudo. Eu leio todos os comentários que vocês postam aqui, eu tô lendo, sabia? E é por isso que eu vim aqui, fazer os vídeos de acordo com aquilo que eu tô lendo. Aí lembra de mim, né? Lembra daquelas... Daquelas minhas fases. Enfim. Gente, um beijo pra vocês e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.